Olá, bem-vindo ao meu canal do YouTube, eu me chamo Mayara Trombini, eu sou especialista em marketing jurídico e marketing estratégico. E esse é o canal Marketing Jurídico na Prática, onde você aprende estratégias de marketing para aplicar no seu escritório jurídico ou na sua carreira. Agora vai rodar a vinheta e nós vamos começar o conteúdo de hoje. Então hoje eu trago uma questão bem importante que muitos advogados infelizmente não se dão conta ou não sabem ou esqueceram, que está lá no código de ética da profissão, tá? É possível anunciar em rádio, TV e cinema? Não, não é possível você anunciar, divulgar o seu escritório jurídico nesses canais de comunicação, tá? Na advocacia, como vocês sabem, não é possível mercantilizar a profissão, então vocês devem levar conteúdo para o público-alvo, né? Focar cada vez mais aí no marketing de conteúdo. E anunciar em rádios, TV, cinema, não é permitido pelo código de ética da profissão, tá? Se vê muito em escritórios do interior dos estados anúncios em rádios, tá gente? Então assim, é errado. O código de ética não permite anunciar. Inclusive eu já escutei anúncio em uma emissora de rádio de um escritório jurídico de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tá? Com certeza esse escritório sabe que não é permitido anunciar, mas anunciou. Então o que é permitido? É permitido que você conceda uma entrevista que leve a informação para o ouvinte. Você pode com certeza ir na rádio, ir na televisão, conceder essa entrevista sobre o respectivo assunto, sem intuito de venda, tá? Inclusive não se pode colocar o telefone do advogado na descrição, apenas o nome do advogado. Outra questão, tá? O advogado pode ter coluna em jornais? Sim, o advogado pode ter colunas em jornais. Ele pode ir lá escrever um artigo e colocar o seu nome e pode divulgar também o e-mail, tá? Então assim, ele pode ter coluna em jornais, colunas em blogs, em sites, desde que os textos sejam aí também meramente informativos, sem citar a venda. Então há várias possibilidades sim de divulgar o escritório jurídico sem ferir o código de ética da profissão, focando no marketing de conteúdo, que é o que eu venho falando aí sempre, outros profissionais da área de marketing também falam. Então é necessário criar aí uma rotina no seu escritório jurídico para trabalhar o marketing de conteúdo. Se você ainda não conhece meu curso Produção de Conteúdo na Advocacia, vou deixar o link aqui nesse vídeo, tá? Onde tem muitas dicas para produzir conteúdo eficaz na advocacia e divulgar aí o seu escritório. Então deixo aí a reflexão. Com certeza você já devia saber sobre esse tema, mas muitas pessoas acabam me esquecendo e outras que estão entrando no mercado agora da advocacia não sabem. Então não é permitido anúncios em rádio e TV. Até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, compartilhe os meus vídeos para que outras pessoas tenham conhecimento aí e possam aplicar as sugestões e essas dicas que eu trago semanalmente aqui no meu canal. Tá bem? Um grande abraço!